Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar a toda gente Que você está contente, bata palmas Se você está contente, bata os pés Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar a toda gente Que você está contente, bata os pés Se você está contente, dê um pulo Se você está contente, dê um pulo Se você está contente, quer mostrar a toda gente Que você está contente, dê um pulo Se você está contente, dê um grito Se você está contente, dê um grito Se você está contente, quer mostrar a toda gente Que você está contente, dê um grito Se você está contente, então dance Se você está contente, então dance Se você está contente, quer mostrar a toda gente Que você está contente, então dance Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar a toda gente Que você está contente, bata palmas Transcrição e Legendas por Quintena Coelho